Pessoal, e olhem a responsabilidade que me passaram agora. Lenda boa é lenda viva. E na hora que eu falo DJ, tem dois nominhos que a gente nunca consegue esquecer, porque chegou pra gente agora uma cabine altamente inflacionada, DJ Rodrigo Melo e DJ John John juntos. Pega esse combo, galera. Oi, gente. Coisa boa. Bom, primeiro, muito prazer pra quem não nos conhece. Eu sou o DJ Rodrigo Melo. Não sei se alguém não conhece. Eu sou o DJ John John. E nós estamos juntos aqui na Gahol Music Live com a maior alegria pra levar a vocês entretenimento, muita música boa, juntamente com todos os outros DJs e bandas que estiveram aqui. Mas, claro, que vocês lembrem sempre, né, daquele intuito. e qual é, é ajudar os profissionais da área de evento, por meio da sua solidariedade, fazendo a sua doação. Agora eu sei que essa amizade é antiga, sei que essa parceria é antiga, e sei que John John foi um apelido dado por você, Rodrigo. Tá correto? Eu fui batizado. Quer contar isso aí? Pode falar. Você conto. Eu conto? Então tá bom. É o seguinte. Numa mesa de boteco, já existia o DJ João Ricardo. Pra quem não conhece, é esse aqui que tá do meu lado. E aí ele falou assim, cara, DJ João Ricardo não vai funcionar. Eu falei assim, como não funciona? O meu é Rodrigo Melo e funciona? Ele falou assim, mas eu queria alguma coisa diferente. E pela amizade, eu, ele e um amigo nosso, Paulinho, Paulo Haddad, a gente se chamava já de John John. Era uma brincadeira que tinha entre a gente. Falei assim, cara, coloca John John. E aí ele falou assim, cara, eu acho que ele pensou igual o Marrone, do Bruno e Marrone, na época. Falei, você é muito horrível isso, né? E aí ficou o John John, meu compadre, meu melhor amigo, meu parceiro. E a gente tem muito som bom pra fazer pra vocês aqui. Muito obrigado, que história bacana, que amizade legal. E é isso aí, pessoal. Imagina, se um som já é bom, agora imagina os dois juntos em um back-to-back. Senhoras e senhores, tá começando oficialmente Rodrigo Melo e DJ John John. Fui! A todos vocês que estão em casa, a todos vocês que estão nos assistindo, existem três QR Codes e vocês podem contribuir com a gente. pra poder ajudar cada um desses colaboradores de eventos que, dentro da situação que temos passado, fomos o primeiro a parar. e talvez seremos o último a voltar. Mas voltaremos muito mais forte. Quem tá em casa, aumenta o som, vai arrastando uma mesinha pro lado, avisa os amigos e vem com a gente. Tá começando! Esse mundo tem um lugar para todos. A boa terra é rica e pode proporcionar para todos um jeito de vida, livre e beijos. Nós temos perdido o caminho. O grado tem que desistir as mãos. O mundo tem que desistir com o mal. O mundo tem que nos desistir com o mal. Nós temos desenvolvido a velocidade. Nós temos nos abençoe. O mundo tem que desistir com o mal. A CIDADE NO BRASIL 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 Like a god that I'm under There's some trucks running through my veins I believe in the wonder I believe I can touch that flame There's a spell that I'm under Back to fly I don't feel no shame The world is mine Take a look what you've started In the world flashing from your eyes And you know that you've got it From the thunders you feel inside I believe in the feeling Of the pain that you left to die I believe and believe in The life that you've used to try The world is mine 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 To look at the renewed To take a look The쪽 you can see You know I'll find The quickness Of Stat excitious You know I've got Fluency You know I've got rum Se inscreva no canal 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 E aí 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 Always to the greatest The greatest The greatest Oh-oh-oh We'll set this on fire Oh-oh-oh We'll set this on fire Oh-oh-oh We'll watch it transpire And you We'll set this on fire Conserve With what's just transpire Oh-oh-oh-oh We'll set this on fire Oh-oh-oh-oh We'll set this on fire Oh-oh-oh-oh We'll set this on fire Oh-oh-oh We'll set this on fire Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E no momento, desde março, na verdade, a gente está parado. Então faz o seguinte, acessa o YouTube aí no meu Instagram. E a vocês que estão no YouTube, se puderem, tem três QR Codes com três formas de doação que vocês podem fazer. Enfim, está tudo bem para você? Você é muito bom. Meu irmão, meu irmão. E o dono da bola, vamos falar assim, DJ Garrote, vem com a gente. Ao meu lado, 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 eu sou o Rodrigo Melo e a festa é de vocês. Olha o clássico aí, DJ Henrique Amaral. E aí, DJ Saved My Life. 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 E aí 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 E aí